Ah! 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 Eric, você tem que ir embora daqui. Não, eu não vou deixar você. Seus idiotas, pensam que podem comigo. Cuidado! Agora eu sou a rainha dos mares. As ondas obedecem aos meus caprichos. Eric! Ah! E tudo que ele contém se curva no meu poder. Embrace! E tudo bem! E tudo bem! Foda-se! Lá-lá-lá! Vão, você vai ver se eu. Vamos lá. Venha! Vão! Você espera o seu olhar. T 추手 que é melhor. Tanto esforço por um verdadeiro amor. Tanto esforço. Tanto esforço.